Aula de violão Agora, para você não ficar dependente da cifra eternamente, eu tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batida que você compra, recebe no mesmo dia e faz o seu caderno. Tenho curso todo em vídeo para você ver o que está lá desenhado e me ver fazendo para você repetir e fazer também. Você toca sua primeira música em 3 dias, todo em vídeo. Você compra e recebe no mesmo dia, coloca no cartão do celular para assistir sem internet, coloca no pendrive para assistir na televisão ou no computador. Isso é muito fácil. Coloca no cartão do celular para assistir sem internet, porque estando lá você assiste na internet e no pendrive você assiste na sua televisão. Aqui na descrição você compra os cursos no cartão de crédito ou boleto bancário. Vai na descrição se você quer comprar dessa forma. Se não, entre em contato pelo WhatsApp que eu vou te mandar todas as informações. Não existe idade e não existe voz que não canta. Toda voz que fala, canta. Se você mexe os dedos, você consegue aprender a tocar violão. É muito fácil, tá bom? Vai lá. Hoje eu vou deixar para vocês, não despreze a seu coroa. A gente vai lá certa. Olha, o que eu acho interessante dessas músicas antigas, vamos dizer assim, é que essas músicas são atuais hoje. Essas músicas são atuais hoje, hoje, no momento. Você viu um dia desse uma música fazer sucesso, o Cabeça Branca, fez sucesso, não foi? Interessante. Essa música aqui é daquele estilo. É o que mais está atual, é isso aqui. Aqui na minha descrição você compra quatro cursos por R$250,00, no cartão de crédito, e ainda ganha duas pastas de brinde. Cada pasta tem 30 músicas cifradas com vídeo de batida e campo harmônico. Pelo WhatsApp você compra as pastas e compra os cursos um por um, ou todos. Você que escolhe, tá? Se inscreve aí no canal. E compartilhe esse vídeo aqui, ó. Eu vou cantar essa música. Nunca cantei essa música. Cantei assim, agora, antes de fazer o vídeo aqui, eu tenho uma cantada nela aqui toda para ver se consigo fazer aqui o vídeo, tá bom? Aqui, pessoal, eu quero deixar bem claro para vocês, ó. Olha, a música está aqui, tá vendo? Mas não é cifrada, ó. Ela não é cifrada aqui. Por quê? Por que eu tiro assim? Porque eu posso fazer no tom que eu quiser. Tá bom? Então, se eu fizer no ré pra baixo, no mi, então eu faço aqui, ó. Nesse sol. Vê se consigo. Ela é um shotzinho assim, ó. Se você é inteligente, menina, você é pra lá de boa. Assegure seu futuro, esse jovem é um bom duro. Não despreze seu coroa. Se você é inteligente, se você é pra lá de boa. Assegure seu futuro, esse jovem é um bom duro. Não despreze seu coroa. Coroa tá carinho, coroa sabe amar. Coroa tem dinheiro e não se importa de gastar. Coroa é quem resolve a sua situação. Não despreze seu coroa, é a sua salvação. Se você é inteligente, se você é pra lá de boa. Assegure seu futuro, esse jovem é um bom duro. Não despreze seu coroa. Se você é inteligente, menina, você é pra lá de boa. Assegure seu futuro, esse jovem é um bom duro. Não despreze seu coroa. Coroa liga a casa com rádio e televisão. Veradeira e feradeira, escondia em mamão. É presente em excursão, toda hora, todo dia. Não despreze seu coroa, ele é a sua garantia. Se você é inteligente, Se você é pra lá de boa. Assegure seu futuro, esse jovem é um bom duro. Não despreze seu coroa. Se você é inteligente, Menina, você é pra lá de boa. Assegure seu futuro, esse jovem é um bom duro. Não despreze seu coroa. Não despreze seu coroa. Coroa traz o tom, se você adoecer. Ele mete toda hora e fica perto de você. Não deixa falta feijão, arroz e café. Não despreze seu coroa. Não despreze seu coroa. Você vê o tanto que é bacana, né? Bem feito, um short bem feito, uma música muito bonita, né? Que tem uma história interessante. Isso é ou não é atual? Atual demais. Pessoal, no outro vídeo, eu vou fazer o passo a passo pra você tocar essa música. Agora veja bem o quanto que ela é fácil. Eu toquei ela no sol, né? Se você tem uma voz mais aguda, você vai fazer no lar. Aqui, ó. Se você é inteligente, se você é pra lá de boa, assegure seu futuro, esse jovem é um bom duro. Não despreze seu coroa. Tá vendo? Se você tem uma voz mais grave, eu fiz no sol a primeira vez, você vai fazer aqui no sol. Fá. Se você é inteligente, se você é pra lá de boa, assegure seu futuro, esse jovem é um bom duro. Não despreze seu coroa. Todo tempo esses mesmos acordes. Aonde você for, ó, no miro. Se você é inteligente, se você é pra lá de boa, assegure seu futuro, esse jovem é um bom duro. Não despreze seu futuro, esse jovem é um bom duro. No miro, no ré. Aí vai, tô baixando aqui, ó. Se você é inteligente, se você é pra lá de boa, tá? Tô baixando. É já que eu termino pra vocês aqui. Então, quando você vem do sol pro fá, pro mi, pro ré, pro dó, você tá baixando o tom, né? Se você é inteligente, menina, você é pra lá de boa, assegure seu futuro, esse jovem é um bom duro. Não despreze seu coroa. Tá vendo? Você tá baixando. Se eu fiz ali só, ficou bom pra mim. Até no lar dá pra mim fazer. Se você é inteligente, menina, você é pra lá de boa, assegure seu futuro, esse jovem é um bom duro. Esse jovem é um bom duro. Não despreze seu coroa. Coroa, cantarinha, se você é doce. Bom, aqui eu tô fazendo no lá, né? Eu fiz isso aqui, ó, pensando que eu tava no mi, entendeu? Mas eu tô aqui no lá. Então, eu fiz no sol, no lá, no ré e no dó. Só pra você ter uma noção de como fazer essa questão dos tons, tá? Coroa dá carinho, coroa sabe amar. Coroa tem dinheiro, não se importa de gastar. Não importa, não dá, não dá, não dá. Não despreze seu coroa, ele é a sua salvação. E daí vai o refrão de novo. Bom, mas no vídeo aula que eu fizer, eu vou deixar explicado direitinho pra vocês. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Olha, você que quer aprender a tocar violão, põe na tua cabeça. Se as pessoas aprendessem a tocar violão, né? Antigamente, as pessoas aprendiam sozinhas. Como eu aprendi um pouco, esse pouquinho aqui, Eu aprendi naquela correria, naquela luta doida, sabe? Mas veja bem. Hoje, com a... Eu vou dizer assim, multidão, eu vou dizer assim, Bilhões de informação, de uma vez só, Isso tem atrapalhado muito as pessoas aprenderem. Informação demais não deixa você aprender. Gente, tudo tem que ser no limite, não é? Olha, comido demais, adoece, engorda e mata. De menos também. Então tem que ser no tempero. A mesma coisa. Quando você vai assistir um vídeo aula de violão, Que tá ensinando algo que você precisa aprender, E você assistiu uma única vez esse vídeo e já vai pra outro, Você tá fazendo sabe o quê? Porque você tá esticando mais o prazo pra você aprender a tocar violão. Se você ia aprender em um ano, agora vai passar três, Quatro ou cinco, talvez nem aprenda. Por quê? Porque se você tem um vídeo aula, assisti ele uma vez, Aí como não conseguiu fazer o que tem no vídeo aula, já vai pra outro. Você tá procurando um vídeo onde você assiste uma vez e já faça o que tem nele. Então você tá procurando um vídeo que te ensine o que tu já sabe fazer. Você não vai tá aprendendo, vai tá só repetindo o que já sabe. Se você sabe fazer. A única coisa que tu vai fazer é, Quando tu encontrar um vídeo que ensina o que tu sabe. Agora se tu encontrar um vídeo que faz. E tu não tem a paciência de aprender isso aqui, Tu vai ficar só. No que tu sabe. Aprender é adquirir aquilo que você ainda não tem. Aquele conhecimento que você ainda não tem. Então é isso aí. Se inscreve e compartilha o nosso vídeo.